Item de número 1. Processo 48.500.003259.2003.04. Trata-se da revisão do plano de universalização rural das centrais elétricas do Pará-Celpa nos municípios com o ano limite em 2017 e 2018. O relator, diretor Reif Barros dos Santos. Em 8 de dezembro de 2015, por meio da resolução homologatória de número 1.995.2015, a diretoria da ANEL homologou o resultado da revisão do plano de universalização rural das centrais elétricas do Pará-Celpa fixando o prazo de até 30 de novembro de 2016 para que a distribuidora encaminhasse o plano de universalização por meio do sistema de geração a partir de 2019 e a proposta de revisão dos municípios com universalização por meio da rede convencional em 2017 e 2018. Em 30 de agosto de 2016, a resolução de número 2.133 alterou a resolução homologatória de 1995 e 2015 após a diretoria da ANEL da provimento parcial ao recurso administrativo depois pela Celpa. Em 28 de novembro de 2016, por meio da correspondência CE-regulação 199, a Celpa solicitou um prazo adicional de 15 dias ao previsto nos artigos 4 e 5 da resolução homologatória de 1995 para apresentar a proposta da empresa para os municípios com uma universalização em 2017 ou 2018. Concedido o prazo, em 19 de dezembro de 2016, por meio da correspondência CE-regulação 211 de 2016, a Celpa encaminhou o levantamento cadastral e nova proposta para a universalização rural dos municípios previstos para o ano 2017 e 2018 com rede convencional e a proposta para atendimento por meio do sistema de geração. Em 26 de dezembro de 2016, a SRD, por meio do ofício 0511 de 2016, solicitou ao Ministério da Energia o encaminhamento das metas do programa Luz para Todos, consolidadas para a Celpa, para o período de 2015 e 2018. O Ministério respondeu em 10 de janeiro de 2017, por meio do ofício de número 1 de 2017, encaminhando as metas do programa Luz para Todos, repactuadas para o período de 2015 e 2018, para as ligações a serem executadas com rede convencional pela Celpa. Com base nessas informações, a SRD analisou a proposta, conforme descrita na nota técnica 033, emitida em 20 de julho de 2017. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo administruído em 24 de julho de 2017. Em 5 de setembro de 2017, por meio da correspondência CE-regulação 103, a Celpa solicitou ajustes adicionais ao seu pleito, considerando o conteúdo da nota técnica da SRD. E por meio do memorando de número 401, a nossa assessoria, em 10 de outubro de 2017, solicitou à SRD que apreciasse a nova solicitação da Celpa. E, nesse sentido, por meio do ofício 398-2017, ofício esse emitido em 25 de outubro de 2017, a SRD encaminhou consulta ao Ministério da Energia para confirmar informações a respeito das metas do PLPT consolidadas. O Ministério respondeu em 3 de novembro de 2017, por meio do ofício 68, e, em 28 de novembro de 2017, por meio da correspondência CE-regulação 121, a Celpa apresentou nova proposta de universalização, considerando a descontinuidade do PLPT a partir de 2018 e do resultado das ligações realizadas em 2017. A SRD consolidou toda a documentação e complementou a análise do caso, conforme apresentada na nota técnica 119. em 8 de dezembro de 2017, é o relatório. A Procuradoria opina pela juridicidade da minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A resolução homologatória de 1995, de 2015, com redação dada pela resolução 2133, de 2016, estabeleceu para a Celpa o ano de 2018 para universalização com redes convencionais e o ano de 2022 como limite para o alcance da universalização na área rural para a execução das ligações com o sistema de geração, conforme metas de ligação apresentadas na tabela 1. Portanto, na tabela 1, nós temos as metas em vigor do plano de legislação, compreendendo o período de 2015 a 2022. Utilizando o recurso próprio, nós temos uma expectativa de 7.942 ligações no sistema convencional. E no processo de luz para todos, um valor total convencional de 72.926 e com o sistema de geração dos 60.062. Portanto, até 2022, o que está planejado é um total de ligações da ordem de 140.932 ligações. Na tabela 2, a distribuição por município. Então, nós temos a relação dos municípios, o ano que estão universalizados, o ano de nacionalização e o quantitativo rural e de geração. A nota técnica da 0.23 da SRD apresentou análise do mérito do período da CELPA, que foi apresentada em 26 de dezembro de 2016, para revisão do plano de universalização. A possibilidade dessa revisão fora prevista nas audições de 1995 e 2015. Entretanto, antes que o processo fosse deliberado, a CELPA manifestou-se em duas oportunidades, modificando seu pleito de revisão, o que levou a a SRD a reformular sua análise, conforme apresenta a nota técnica 119, isso em 8 de outubro de 2017. Sendo assim, na presente fundamentação, aborde somente essa segunda análise realizada pela CRD, que trata do período de revisão do plano de universalização da CELPA já reformulado. A distribuidora propõe a prorrogação do seu plano de universalização, ocorridos convencionais de 2017 para 2017, conforme metas apresentadas na tabela 13. nós temos aqui, de 2017 a 2007, um total de, utilizando o recurso próprio, de 49.303 ligações, considerando o sistema de geração zero, mas quando vamos para o sistema de luz para todos convencional, 45.442, e utilizando o recurso de luz para todos, 5.500 com geração. Isso aí dá um total de 100.245 ligações. Entre as razões para a operação da proposta de revisão inicialmente apresentada, a CELPA relata que foi observada uma baixa aderência das ligações do PLPT ao cadastro valido pela ANEL, desculpe, ao cadastro validado pela ANEL. A distribuidora pondera que, por meio da extrapolação de resultados verificados durante a execução das obras de universalização realizadas até o terceiro trimestre de 2017, seria necessário atender uma demanda extra de ligações mediante rede convencional, com impacto significativo em sua tarifa, que já é uma das maiores do país, o que se agravaria com a perspectiva do término do PLPT em 2018. E, dessa forma, embora tenha pedido inicialmente a prorrogação do ano de universalização rural de 2017 para 2021, o novo pedido de prorrogação para 2027 seria necessário para avaliar os investimentos até o ano de 2020, enquanto componentes temporários, como os empréstimos da conta ACR, permaneceram na tarifa, bem como para alocar o investimento total em universalização em três ciclos tarifários, nos reajustes de 2019, 2023 e 2027. A tabela 4, por sua vez, apresenta e compara a proposta de revisão da distribuição do município em sua versão mais recente com os valores em vigor. Então, nós temos aqui o que foi estabelecido no período de 2015 a 2027, através da resolução de 1995 e comparando com a proposta da CELPA. Portanto, os valores totais permanecem. Isso que tem são alterações pontuais, quando analisamos isoladamente, ano por ano. Considerando o prazo exíguo para o encerramento do ano em curso, a CELPA propõe, alternativamente, que seja priorizada a deliberação do pleito para os municípios com o ano de universalização entre 2017 e 2018, caso não seja possível a avaliação de toda a proposta enviada pela empresa. Para os demais municípios, a CELPA propõe que seja realizada a nova deliberação em 2018. Em avaliação, a SRD observou que, de fato, será necessário encaminhamento pela distribuidora de informações complementares para o cadastro de solicitações, o que inviabilizaria a deliberação da ANEL ainda neste ano de 2017, e sobre todo o período de postergação solicitada. Dessa forma, pela insuficiência de informação, a superintendência recomenda o indiferimento do PIB da distribuidora da prorrogação do ano de universalização até 2017. Entretanto, reconhecendo as dificuldades de entidade de concessão para realizar as ligações previstas, em virtude do incremento da demanda de atendimento observada pela empresa durante 2017, a SRD avaliou ser razoável acatar a proposta da CELPA para que seja deliberada de imediato a proposta apresentada para a deliberação do pleito para os 12 municípios com o ano de universalização proposto em 2017 e os 24 municípios com o ano de universalização proposto para 2018, deixando a deliberação sobre os demais municípios para 2018. E aí, Matai, eu queria destacar o esforço que vocês fizeram, porque, inicialmente, nós não íamos nem deliberar sobre esse tema, até porque, como ainda havia informações, a gente poderia dar raciocínio, vamos aguardar todas as informações para, a partir daí, deliberar no horizonte como um todo. Eu acho que foi prudente a decisão, foi razoável, no sentido de que nós pudéssemos concentrar em 2017 e 2018, e depois, a partir de novas informações que virá da concessionária, a gente complementa o externo. Portanto, nós temos que deliberar em 2017 e 2018. Assim, após a análise das justificativas apresentadas, das metas das sucessivas propostas encaminhadas para a redistribuição dos municípios para os anos de universalização, a SRD apresentou a seguinte proposta. Acatar a proposta da CELPA para a universalização de 12 municípios em 2017, não acatar a proposta da CELPA para 8 dos 24 municípios propostos para 2018, mantendo seu ano de universalização em 2017, ao invés de 2018, conforme pretendido pela distribuidora. E, segundo a SRD, a CELPA já havia proposto manter esses 8 municípios com o ano de universalização em 2017. E somente na última proposta, transferida para 2018, contudo, a SRD entendeu que é importante assegurar o direito do consumidor de receber uma compensação pelo atraso em seu atendimento por parte da distribuidora. E também acatar a proposta da CELPA para os 16 municípios restantes em 2018, para os quais o ano limite de universalização será fixado em 2018. Para os outros 81 municípios restantes, a SRD propôs fixar provisoriamente o ano de 2018, como o ano limite de universalização rural, concedendo o prazo de até 30 de junho de 2018, para que a CELPA envie nova proposta a ser discutida em audiência pública, exclusivamente para este município, sob pena de que seja mantido o ano de 2018 para a universalização. A tabela 5 resume essa proposta de distribuição de municípios para o ano de universalização, comparando com os valores em vigor e os pleiteados. Portanto, aí nós temos a proposta inicial da resolução nº 105, a proposta da CELPA, e depois o que resulta é a análise da SRD. Com relação ao número de ligações após análise da proposta para o reconhecimento das novas metas em decorrência da demanda adicional observada durante o ano de 2017, a SRD manteve o posicionamento da nota técnica 033-2017 de não validar o cadastro de 37.876 registros que estão com informações incompletas, regra aplicada a outras distribuidoras, por considerar que não estão minimamente caracterizados os solicitantes nem os seus interesses pelo fornecimento do serviço público. E para a validação dessa parcela de cadastro, a CELPA deverá reapresentá-lo com as informações necessárias para a identificação dos solicitantes. Em relação ao PLPT, serão consideradas as metas informadas pelo Ministério da Energia, resumidas na tabela 6. Portanto, na tabela 6, nós temos o valor estabelecido pelo Ministério, que consiste em 2017, 12.500 ligações para o sistema de ligação convencional em 2017, 18.500 para o sistema convencional em 2018, dando um total de 31.000 ligações, e no sistema de geração, 1.080 em 2017, 4.420 em 2018, dando um total de 5.500. Portanto, o valor total a ser implementado de ligações em 2018 e 2017 corresponde a 36.500 ligações. Com relação às metas para o atendimento por meio do sistema de geração, serão adotadas apenas as metas informadas pelo Ministério da Energia para os casos 2017 e 2018. E também será concedido o prazo de até 30 de junho de 2018, para que a CELPA envie uma nova proposta a ser discutida em audiência pública para todos os municípios com o ano de universalização a definir nos termos da resolução de 1995. Sou pena de que seja adotado o mesmo ano estabelecido para o atendimento por rede convencional. E, dessa forma, as novas metas da CELPA para o período de 2017 e 2018, considerando as informações do Ministério das Energias e as metas atualmente estabelecidas nas outras resoluções de 2005, são apresentadas na tabela 7. Então, aí nós temos a tabela 7 com as metas de universalização para o ano de 2017 e 2018. Diante do exposto que consta o processo de 48.500.003259-2003, dígito 4, voto por deferir parcialmente o pleito de revisão do plano de universalização rural da CELPA nos municípios com o limite de 2017 e 2018, no sentido de não acatar o pedido apresentado pela CELPA de prorrogação do ano limite de universalização rural por meio da rede convencional de 2017 para 2027 e emitir resolução homologatória conforme o minuto anexo com o objetivo de revisar o plano de universalização rural dos municípios da CELPA nos anos de 2017 e 2018, da seguinte forma, 20 municípios em 2017, quais são? Aurora do Pará, Capanema, agosto de 2017, Capitão Poço, julho de 2017, Dom Eliseu, Garrafão do Norte e Rituia, em fevereiro de 2017, Itupiranga, agosto de 2017, Limoeiro do Juru, Maracanã, agosto de 2017, Paragominas, agosto de 2017, Pissarra, Portel, Salvaterra, abril de 2017, Santa Isabel do Pará, Santa Luzia do Pará, junho de 2017, São Geraldo do Araguaia, Tailândia, agosto de 2017, Tracuteua, maio de 2017, Tucumã, agosto de 2017 e Xinguara, junho de 2017. E 16 municípios em 2018, Altamira, Anandideua, Anapu, Augusto Corrêa, Aveiro, Bragança, Cachoeira do Piliá, Itaituba, Novo Progresso, Pacajá, Placas, Porto de Móis, Rurópolis, Senador José Porfírio, Trairão e Uruará. Definir prosperamente o ano de 2018 como ano de universalização da área rural, por meio do direito convencional, para os 81 municípios restantes, concedendo o prazo de até junho de 2018, para que a CELPA apresente nova proposta de universalização para este município, sob pena de se manter em 2018 como ano definitivo de universalização rural. E conceder o prazo de até 30 de junho de 2018 para que a CELPA apresente nova proposta de universalização para os municípios a serem atendidos ao sistema de geração com o ano de universalização a definir no sistema de resolução de 1995-2015, sob pena de que seja adotado o mesmo ano estabelecido para o atendimento por rede convencional. É o voto. Em discussão. Bem, aqui também eu quero destacar o trabalho que vem sendo feito pela SRD de um assunto tão importante. Realmente, ainda que o serviço de energia elétrica seja o serviço mais universalizado, mas ainda tem um contingente importante de potenciais aí consumidor que não tem acesso à energia elétrica. Isso é uma questão que, eu diria, nos dias de hoje é impensável. Então, apesar do desafio e áreas de concessão, como é o caso da área de concessão da CELPA e outras, que ainda tem para universalizar, mas realmente todo o esforço deve ser feito no sentido de alcançar esse objetivo da universalização. O governo federal, por intermédio do programa Luz para Todos, e outros programas que antecederam esse, de âmbito federal até de âmbito estadual, realmente contribuiu muito para o alcance desse objetivo. Mas o próprio contrato de concessão tem essa obrigação. Então, não é uma questão de análise de conveniência e oportunidade, é uma obrigação da concessionária universalizar o serviço. Então, claro que a gente tem que ponderar essas dificuldades, as características da área de concessão, no caso da área de concessão da CELPA, tem ainda realmente comunidades bem isoladas, que o desafio de universalizar, nós discutimos em uma reunião anterior a questão do Pantanal. Então, tem situações que têm um desafio diferenciado, portanto, isso tem que ser, evidentemente, ponderado e levado em consideração. Mas, assim, esse esforço de alcançar esse objetivo da universalização é importante. Portanto, eu reconheço o esforço, o trabalho muito bem feito, que tem sido feito pela SRD, mas incentivo e estimula a continuar e adotando essa postura realmente de rigor na hora de analisar uma eventual extensão do prazo de universalização. Claro que tem que olhar, e eu até já pedi para a área para fazer uma atualização, porque, tempos atrás, nós fizemos uma avaliação de impacto disso na própria tarifa. não era nada significante, não era, eu acho que continua não sendo, mas é evidente que, se for, tem que equacionar a fonte de recursos, que é o caso do Programa Luz para Todos, e não com isso dizer que não precisa universalizar. Então, realmente, é um assunto da maior importância que a agência lida, essa questão da universalização. em relação ao caso da CELPA, eu também concordo com o comentário do Dr. Reiva, eu acho que aqui já avançamos de maneira importante, pelo menos para esses dois primeiros anos, e os outros aí, que o município fica com esse horizonte que foi proposto aqui para aprofundar essa discussão e definir. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, portanto, que o diretor decidiu por deferir parcialmente o pleito da revisão do Plano de Universalização Rural das Centrais Elétricas do Paracelpa, municípios com ano limite em 2017 e 2018, no sentido de não acatar o pedido apresentado pela CELPA de prorrogação do ano limite de universalização rural por meio de rede convencional de 2017 para 2027 e emitir resolução homologatória conforme o minuto em anexo com o objetivo T. Primeiro, revisar o Plano de Universalização Rural dos municípios da CELPA nos anos de 2017 e 2018 da seguinte forma. Então, 20 municípios em 2017. Eu vou repetir aqui porque eu acho que é uma informação importante. Aurora do Pará, Capanema, agosto de 2017. Esses dois municípios, limite. Capitão Poço, em julho de 2017. Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Irituía. Irituía, deve ser isso. Fevereiro de 2017. Itupiranga, agosto de 2017. Limoeiro do Ajuru, Maracanã, agosto de 2017. Paragominas, agosto de 2017. Pissarra, Portel e Salvaterra, abril de 2017. Santa Isabel do Pará e Santa Luzia do Pará, junho de 2017. São Geraldo do Araguaia, Tailândia, agosto de 2017. Tracuateua, maio de 2017. Tucumã, agosto de 2017. Ixinguara, junho de 2017. E 16 municípios em 2018. Qual seja, Altamira, Ananindeua, Anapu, Augusto Correia, Aveiro, Bragança, Cachoeira do Piriá, Itaituba, Novo Progresso, Pacajá, Placas, Porto do Moz, Rurópolis, Senador José Porfírio, Trairão e Uruará. E definir provisoriamente o ano de 2018 como o ano de universalização da área rural por meio de rede convencional para os 81 municípios restantes lá da área de concessão da Celpa. Concedendo o prazo de até 30 de junho de 2018 para que a Celpa apresente nova proposta de universalização para esses municípios. Sou pena de se manter 2018 como o ano definitivo de universalização rural. E também conceder o prazo, o mesmo prazo de até 30 de junho de 2018 para que a Celpa apresente nova proposta de universalização para os municípios. a serem atendidos por sistema, sistemas de geração com o ano de universalização a definir nos termos da resolução 1995-2015. Também sou pena de que seja adotado o mesmo ano estabelecido para o atendimento por rede convencional, ou seja, 2018. Próximo item. Próximo item.